Sejam bem-vindos a mais um Giro pela Cidade, nesse final de tarde maravilhoso em Pindorama. E vou logo fazer um convite para vocês. Dia 4 de junho, se você não tiver nada para fazer, vem aqui no campo do Bairro Novo de Pindorama para um torneio de futebol, onde centenas de crianças do município de Porto Seguro vão participar. Claudinho, qual a importância do vosso projeto para as crianças de Pindorama? A importância, Luiz, para a gente hoje em dia, é o que você está vendo aqui, essa criançada, sair, ter outra visibilidade, não só pelo meio do futebol, mas também formar cidadãos. Esse é o principal objetivo da gente. E a importância, porque Pindorama é um lugar que sempre teve aquele certo preconceito. As pessoas que não conhecem a nossa realidade, não estão aqui dentro, para ver, tem uma imagem distorcida. Eu tenho mais de 20 anos que eu fiz com esporte em Pindorama. Tem criança que hoje são adultos. Hoje eu estou treinando filhos dos que eu já treinei. Do filho que você já treinou. Tem alguns aí que já são filhos das pessoas que eu já treinei. E tem, por exemplo, tem três agora lá em São Paulo, que estão fazendo teste lá, que passaram daqui também. Quanto mais andamos pelo município, quanto mais percebemos como o futebol é integrado na vida dos jovens. E quantos adultos se dedicam horas durante a semana, final de semana, para ser treinadores voluntários de crianças carentes e crianças que às vezes podem participar com cotas realmente mínimas. Mas o mais importante é que o futebol está funcionando como uma atividade esportiva que integra os jovens. Você sabe que vocês têm muita sorte aqui? Sim ou não? Sim! E por que vocês têm sorte aqui? Com quem tem oportunidade de treinador. Com quem? Quem te dá oportunidade? Não. Vamos bater palma para ele? Você não vai bater palma para ele? É aqui no bairro novo de Pindorama, nesse campo de futebol, com todas as crianças atrás, que a gente quer compartilhar esse momento de felicidade de uma Pindorama totalmente renovada, com crianças entusiastas, com crianças que participam e com dois treinadores que dedicam o tempo deles, Claudinho e Marildo, para que o esporte de Pindorama possa se tornar o mais democrático possível, integrando todo mundo, mulheres, homens, nessas atividades que realmente estão transformando esse distrito. Venha conhecer você também! Escolhemos de eu! Obrigado!